Bom dia, Jesus! Me diz aqui uma coisa, o que acontece com aqueles que acreditam, aqueles que têm fé de verdade? O que acontece na vida dessas pessoas? Elas presenciam milagres, elas têm as respostas da oração delas respondidas ali imediatamente, o que acontece? É isso que a gente vai tratar aqui na nossa meditação, na palavra do dia. Que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Ivan Saraiva, eu fui resgatado por Jesus, estou aprendendo a amar Jesus e compartilhar a palavra do Senhor com você, com todos aqueles que desejarem voltar ao Evangelho e buscar a essência pura da mensagem de Cristo. Fique comigo até o final, nós vamos orar juntos, orar uns pelos outros. Aliás, se você já tem um pedido de oração, já pode deixar aqui nos comentários. Nós vamos orar depois por cada pedido de oração e que bom ter a sua companhia aqui. Bom, o texto para reflexão está em Marcos, no capítulo 9, no verso 23, e disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Bom, foi Jesus quem disse isso. Jesus não mente, Jesus não é exagerado, ele não engana ninguém. Então, se Jesus Cristo disse que tudo é possível aquele que crê, então eu creio nisso. Só que tem um problema. As pessoas não contam para você, mas eu vou contar para você, hein? Você que está aqui comigo. O ser humano não tem fé. A gente não consegue ter convicção daquilo que a gente não vê. Isso não é próprio do ser humano. A fé é um dom. E a gente precisa pedir a Deus por fé. No contexto aqui de Marcos 9, Jesus está conversando com o pai de um garoto que era endemoniado. E Jesus Cristo diz assim, né? Ele diz assim, ó, Jesus, se puder fazer alguma coisa pelo meu filho, faz aí, porque ele está sendo atormentado por demônios. E Jesus Cristo diz, olha, tudo é possível aquele que crê. Aí sabe o que esse homem, pai, diz assim, ó, eu creio, porque é isso que está na nossa boca, né? Se a gente diz assim, você acredita em Jesus? Todo mundo diz assim, eu acredito. Você crê em Deus? Creio. Tudo está na ponta da nossa língua. Mas a verdade é que a gente não crê. O pai desse menino, depois que ele falou assim, creio, ele percebeu que aquilo era uma mentira. E aí ele disse, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A gente diz que acredita em Jesus, mas a verdade é que a gente não crê. A gente quer acreditar. Você quer ver como a gente não acredita em Jesus? Jesus Cristo disse para mim e para você, não andeis ansiosos por coisa alguma. Que a gente vive preocupado, a gente vive angustiado. Percebe? Jesus Cristo disse para a gente amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. A gente não consegue nem olhar na cara, nem cumprimentar. A gente quer o mal daqueles que nos odeiam. A gente não quer o bem. A gente não quer pagar com o bem. A nossa natureza é totalmente contrária às coisas espirituais. E a fé é uma coisa espiritual. Então, hoje, nós vamos orar para que Deus coloque fé em nós. Fé no nosso coração. Então, além do seu pedido de oração, você vai escrever aqui embaixo nos comentários, como a nossa chave espiritual, para a gente internalizar, você vai pedir isso. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Difícil ou fácil para você escrever aí? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Somos incrédulos. Temos dificuldades. Agora, perceba, o que acontece quando você acredita? A primeira coisa que acontece é que você começa a agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você pede por fé, ora por fé, clama por fé, para acreditar, sabe? Sem nada duvidar. Primeira coisa, você agrada a Deus. Segunda coisa, aquele que tem fé, ele vive pela fé e não por aquilo que ele vê. Então, ele não está desesperado quando as circunstâncias são ruins, quando a notícia é ruim, quando o meio está complicado. Ele não se desespera, porque ele vive pela fé e não por aquilo que os olhos veem. Percebe a diferença? Então, agrada a Deus, vive pela fé e a palavra do Senhor diz que recebe a vida eterna. Porque você acreditou. Jesus Cristo disse para Tomé, Você viu e creu, felizes são aqueles que não viram e creram. Eu e você não vimos Jesus visualmente, assim, né? Fisicamente. Mas Jesus Cristo disse, são felizes aqueles que não viram, mas acreditam. Eu sei que às vezes as situações são bem complicadas e a gente não consegue acreditar. A gente tem vontade de ter fé, mas a gente ora. Mas para cumprir tabela é como, ah, mais uma chance, mal não vai fazer. Mas quando nós clamamos por fé, Deus coloca fé em nós. E como que eu sei que eu tenho fé? Veja, a fé, ela produz um fruto. Sabe qual é o fruto da fé? É a paz. Então imagine que eu tenho um grande problema de saúde na minha família. Eu clamo a Deus para ter fé. Essa fé vai me dar paz. O problema de saúde continua. Mas a fé produz paz no nosso coração. Por que você acha que Jesus dormia enquanto a tempestade estava açoitando o barco e as pessoas tinham medo de morrer? Porque a fé produz paz. Então, quando você ora, clama, ora, clama, ora, clama. Quando que eu sei que Deus me respondeu? Quando que eu sei que eu vivi Marcos 9,23? Tudo é possível aquele que crê. É porque a fé produz paz. Eu agora tenho paz. O problema está lá ainda. Não foi resolvido. Antes de Deus resolver o problema, Ele nos entrega a paz. E a paz vem pela fé. Como eu não tenho fé, eu tenho que orar a Deus todos os dias, pedindo para que Deus me ajude na minha incredulidade. Para que eu aprenda a confiar, aprenda a acreditar sem duvidar. Essa é uma experiência de jornada. É um processo. E eu espero que você esteja nessa caminhada. Que você esteja buscando, clamando, Senhor, eu quero ter fé. Você pode escrever isso também nos comentários. Senhor, eu quero ter fé. Me ajuda, me ajuda a ter fé. Ore a Deus pedindo isso. Tenho certeza que você viverá dias lindos e maravilhosos ao lado do seu Criador. Querido, esse ministério, ele é mantido por voluntários, por amigos, colaboradores. Se você é abençoado por esse ministério, se você é acolhido pelo Bom Dia Jesus, Boa Noite Jesus, as pregações, meditações, se tudo isso faz sentido para você, você pode colaborar. A gente não pode viver assim só, vem a mim, vem a mim, ai que bom, que bom que está aí. Não, a gente pode se envolver mais e melhor. E se Deus tocar o seu coração, faça a sua oferta, faça a sua contribuição, a sua doação. Ajude-nos a mantermos todo o ministério no ar. Aparece para você aqui, todas as manhãs eu coloco, oportunizando você a participar. Coloco para você a chave Pix, que é ministérioivansaraiva.gmail.com ministérioivansaraiva.gmail.com Obrigado a você pela sua oferta, obrigado pela sua participação. Que Deus multiplique muitas vezes os recursos que você colocar na pregação do Evangelho. Deus abençoe o seu lar, a sua vida. Vamos juntos orar ao Senhor. Ponduzo Pai, nós não temos fé e reconhecemos isso diante do Senhor. Pedimos que o Senhor tenha piedade de nós. Que o Senhor conceda-nos a fé que produz paz e que move as montanhas. Colocamos nossa vida em Tuas mãos, nesse instante. Cuida de nós, cuida dos nossos filhos. Deus abençoe o Senhor. Estamos nos preparando para a vigília. Filhos transformados no dia 11, agora de agosto. Tenha, Senhor, por favor, piedade de nós. Cuide-nos. Esteja ao nosso lado. Traga cada pai, cada mãe, para participarem desse momento tão espiritual de intercessão pelos nossos filhos. Fica conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você e quero te encontrar hoje, 15 para as 7 da noite, no Boa Noite Jesus, aqui no YouTube. Um grande abraço para você. Fique com Jesus. Tchau.